O que é o Jornal da Manhã? A gente joga o Jornal da Manhã. Tanto que eu perco como ele ganha de guarda. Igual o Japão. O Japão é louco. A gente só fazia isso. Vai de trabalho, sabe? Escada, direto. O Jornal da Manhã é que o Jornal da Manhã não vai dançar a cabeça da água. O Jornal da Manhã é o Jornal da Manhã. 越as do Jornal da Manhã. O Jornal da Manhã vai guardar uma boca E o Jornal da Manhã também não. Só fazer. É bom! Ele quis tirar pra... Mas quando ele tá ruim, ele foi ontem. O cara joga na porta dele. Ei, já tá! Ele fez luta? Ele fez luta! Ele fez luta! Ele fez luta! Ele fez luta! Ei, ei, ei! Ai, ai, ai! Vamos lá, vamos lá, velho! Vamos lá, vamos lá! Maseca! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai! 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 Vai, caralho! Vai! 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 Esperefe tutaj! Gostou do nosso! Do nosso, Basquete hoje? Ótimo fumo né? Sábado nós está lá no Rio de Janeiro! Vá! O que é isso? Bora, começa! Prende mais, né? Vai, Gabriel, volta ao clube Esse é o gol E essa armada de bancho O que você quer dizer? Tomou mais uma jogada, amor Júlia, Zé Tá fechando um beijo, tá conversando Agora acertou, olha o Zé Esticulando Nossa Boa, burro! É isso aí, burro! Pé de bola Boa Lembra da cabeça, lembra da cabeça Bebê No segundo, burro! Vamos fazer esse total Pé que da hora Vamos, dois Maravilha! Vamos ver! Vamos ver 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 Só pode Não bate Vai perder 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 Vai perde Vai E aí Vai Não consegue cercar a bola só para o cara não chutar. Eu estou de carga. Fica louco, velho. A bola é parada. A bola é da área, pô. Boa! Olha lá, mas que é doido! Mano, vamo. Eu estou de carga. Eu estou de carga. A bola parada, bota no nosso pé, faz uma cagada e vai ganhando. É tomar gol pro Jorge, esse daí que é o pior de tudo, mano. Quem tem dinheiro no dia 4? Dia 5, né? Hubeca, funileiro, particular, todo dia tem dinheiro. Olha, o João não tá na casa, é só mesmo lá na casa. Não pode mandar outra não. Vou falar pro João, não que eu vou trazer pra você. Não pode mandar na casa. Ele tá falando isso depois. Tem outra blusa, não? Vamos lá no. Doce nós. Não temos peininho, não. Não temos peininho, não. Isso é o outro homem. Vamos lá nogua. É isso. Música E aí O que é isso? . . . . . O caralho! O caralho! O caralho! Toca! Doce! Aleu! O caralho! O que é isso? 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 O que é isso?